Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estarmos reunidos novamente em mais uma aula. E o tema da nossa aula de hoje, pessoal, é selos postais. Está na página 46 do nosso livro didático. Estamos continuando o tema Correios, tá bom? Vamos conhecer as principais obras, os principais produtos, objetos que os Correios disponibilizam, que são os envelopes, os selos postais, a figura do carteiro, mas isso aí já é um outro tema de outra aula, tá bom? Primeiro agora é selos postais, está na página 46. Aqui podemos ver um selo do país, Irã, em homenagem aos nossos heróis que estão lutando contra a Covid, pessoal. Esse selo é muito importante, eu pesquisei aqui, encontrei, achei muito interessante para mostrá-los o reconhecimento desses profissionais da saúde que estão morrendo, que estão dedicando a sua vida, deixando suas famílias e ir combatendo de frente esse vírus que está se alastrando pelo mundo. Tem essa homenagem, vale a pena destacar, tá bom? Selos postais, muito bonito mesmo. O selo postal é um pequeno pedaço de papel que indica o pagamento de uma tarifa de envio ao serviço postal de acordo com o destino da carta, tá bom? Muda o preço do selo, mais perto, mais barato, mais longe, o selo fica mais caro. No selo, há informações como o valor, o país de origem e a sua edição. Para cumprir sua função, ele deve ser colocado no envelope da correspondência. Há muitos selos que são ilustrados com fotografias, pinturas ou desenhos e às vezes fazem parte de alguma edição especial ou comemorativa. algumas pessoas costumam colecionar esse tipo de selo em um hábito chamado filatelia. Quem coleciona selos, pessoal, postais, é o filatelista. Você acha interessante colecionar selos? Ou conhece alguém que coleciona selos? Se pudesse criar um selo especial, o que colocaria nele, hein? Aqui temos no nosso livro alguns selos e eu procurei destacar aqui a nossa aula. Aqui em cima, como você pode notar, temos um ciclista e embaixo também temos os corredores. Estes selos, pessoal, que são os valores em euro. Foram comemorativos, né? Da época dos Jogos Olímpicos e de Londres, 2012, tá bom? Selos de Correio, Real Britânico, em comemoração aos Jogos Olímpicos de Londres, 2012. Vale a pena destacar melhor aqui para você ver os detalhes e como são bem produzidos. Agora temos um selo aqui do Brasil, selo especial sobre energia renovável eólica, tá bom? É a energia que se tira do vento, pessoal. Da força do vento é produzida a energia eólica. Ilustração de Adriana Shibata, que é uma japonesa, e essa ilustração que ela produziu para os Correios foi de 2012. Da ilustração é o desenho, tá bom? Aqui podemos observar o vento soprando, né? Aqueles grandes ventiladores, né? Parece um ventilador que captam o vento e produzem energia para nós. Aqui no Ceará temos bastante. A Tianguá, inclusive, tem um polo eólico, tá bom? Ele é gigante, é lindo, vale a pena conferir. Selo comemorativo do centenário de nascimento do artista Cândido Portinari, tá bom? Que foi um dos grandes artistas brasileiros que teve a influência do muralismo do México. Ele nasceu em 1903 e faleceu em 1962. Esse selo é de 2003, na época ele custava 80 centavos. Hoje deve estar custando bastante mais, principalmente para os colecionadores de arte. Vamos agora entrar a história do primeiro selo postal. Qual é que você acha que foi o primeiro selo postal? Como ele é? De qual país ele veio? Vocês sabem? Já perguntaram papai, mamãe ou vovô? Vocês conhecem? Vamos conhecer a partir de agora a história do primeiro selo postal. E voilá, pessoal! Ou seja, é este. Chamada One Pain Black, de 1840, localizado no país da Inglaterra, está estampado com a cabeça da Rainha Vitória. Custava um centavo de Libra, que é a moeda inglesa, surgiu durante uma reforma do Correio Inglês. Ou seja, o primeiro país ao criar um selo foi na Europa e foi a Inglaterra. Este que você está observando é o primeiro selo postal, pessoal, chamado One Pain Black, tá bom? Por sinal, muito valioso no preço e para os colecionadores. Depois de três anos, pessoal, né? Da criação do primeiro selo, em 1843, foi emitida no Brasil a primeira série de selos, que recebeu o nome de Olho de Boi. O Brasil foi o segundo país... Olha a importância dos selos no Brasil, pessoal! Nós fomos o segundo país do mundo a adotar o uso de selos e o primeiro país do mundo a personalizar os selos, de acordo com a época do calendário ou em homenagem a alguma pessoa ou artista de relevância. Fomos nós em empreender este tipo de criação artística à base de selos postais. A primeira foi a Inglaterra e o segundo país foi o Brasil. Na época, a moeda brasileira também era chamada de real. Olha só, tá bom? 1843, era chamada de real réis. E os selos traziam impressos os valores de 30, 60 e 90 réis. Hoje em dia, esses selos são muito raros e bastante procurados por colecionadores. Eles equivalem de 700 reais a 10 mil reais, tá bom? Depende do estado do selo. Ele foi criado na época de 1843 chamado Olho de Boi. Pois bem, ao lado esquerdo, o seu lado esquerdo da série Olho de Boi, com a arte de Carlos Custódio de Oliveira, foi quem produziu essa arte primeiro dessa série de selo especial. Em 1843, temos os selos originais da criação do Carlos, tá bom? Depende do estado. Ele equivale hoje de 2 mil 700 reais a 15 mil reais. Se você tem, pessoa guarde, venda, você está tendo muito dinheiro em casa. Já a direita, não confunda, por favor. Em 1943, teve a emissão dos 100 anos da primeira série de selos do Brasil e equivalia a 13 reais, tá bom? Ou seja, da direita, não tem muito valor econômico, mas da esquerda, que são os originais, equivalem hoje a muito dinheiro ou equivalem ao valor do patrimônio histórico muito grande, tá bom? Se você tem, venda, você vai ganhar muito dinheiro ou guarde, se você é um colecionador ou tem algum familiar colecionador. E a dica de vídeo agora, pessoal, né? Fique ligado, dica de vídeo, tá bom? Aqui, pessoal, uma reportagem sobre os selos, tá ok? No YouTube. Vale a pena você conferir para adentrar ou se aprofundar no conhecimento sobre este universo artístico tão bonito, tão delicado que são o universo dos selos. É bastante interessante e vale a pena conferir. Está aqui o link, basta clicar que você vai ser direcionado a este vídeo bastante legal. Tá bom? Está bem objetivo, você vai gostar bastante, meus alunos. Pois bem, e para a nossa atividade, professor? A atividade também da página 47 do livro, assim como as outras da aula passada, vai ser uma atividade prático artístico, experimento artístico, ok? Vai estar lá, cria um selo, né? Você vai criar um selo, vai ter o desenho bonitinho no nosso livro, né? Da borda do selo. Se você quiser cortar, você pode cortar também, né? Naquela página, quando a nossa página é de experimento artístico, o aluno pode cortar, né? Para dar de presente para o papai, para a mamãe, para o vovô, né? Mostrar seu lado artístico. Para comemorar e celebrar uma data especial ou homenagear uma pessoa à sua escolha. Você pode homenagear o papai, a mamãe, vovô, vou criar um selo para o papai, eu fiz um selo para você. E dar para ele de presente, ele vai ficar muito feliz. Vai colocar os dados, né? Do selo, bonitinho. Não esqueça de colocar o meu título, o valor do seu selo, o nome do país e o ano de criação. E também eu quero que você dê um título para ele, tá bom? Um título, é Mercosul, um exemplo. Aí vai ter desenho da energia eólica, como você acabou de ver o exemplo. Material necessário. Material para desenho e pintura, ou seja, lápis de cor, canetinha, giz de cera, lápis para contorno, caneta para contorno. Tudo isso daí vai precisar para fazermos a nossa atividade especial de caráter prático artístico. E a outra atividade que eu quero que vocês façam para revisão de estudo é a atividade da página 49 do livro. Também é uma atividade bastante interessante e especial. Pessoal, o artista britânico Peter Manson utiliza selos de forma criativa em suas obras. Ou seja, ele cria imagens com base na colagem de vários selos, tá bom? Ele cria Michael Jackson, Nelson Mandela, ele faz rostos, ele faz paisagens, utilizando selos de diferentes tamanhos e cores, tá bom? Muito legal. Vale a pena conferir. Também tem vídeo desse artista no YouTube. Pesquise, observe e analise o retrato do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela, que nasceu em 1918 e faleceu em 2013. Inclusive, ele ganhou o prêmio Nobel da Paz pelos seus atos de cidadania e humanidade pelos sul-africanos. Na página 49, feita pelo artista Peter Manson, responda as três perguntas sobre a obra. Você vai analisar a imagem do Nelson Mandela que ele fez com os selos postais e vai responder as perguntas que são três. Tá muito fácil. E na dúvida, você pode pesquisar na internet e vai ter a resposta, porque essa é uma obra muito famosa desse artista, tá ok? E é isso, pessoal. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a presença de todos. Bons estudos. Revisem. Vejam o vídeo que eu indiquei para vocês. Leiam o texto do livro, da página 49, 47 da nossa aula de hoje. Estudem bastante. Tenham dúvidas. Vá pesquisar na internet. Vai ser bastante legal. Colecionem selos. Comprem selos. Vale muito a pena. É uma obra de arte muito delicada. Ela é pequena, mas cheia de detalhes. Vale a pena conferir. Vale a pena ter também como coleção. Até a próxima aula. Bons estudos, tá bom?